é ontem com 50 mil né foi maior público da Libertadores bateu a estreia contra o Cobressal que era a volta do São Paulo Libertadores a torcida depois uma atuação muito ruim talvez a pior talvez não a pior nessa curta era zubeu dia a torcida São Paulo aplaudiu o time eu falei os caras têm crédito né torcida de São Paulo merece mais crédito que o time até agora e ontem acho que que São Paulo jogou mal coletivamente e os principais jogadores estiveram mal inclusive o Lucas que entrou voltou depois de muito tempo visivelmente fora de forma ainda mas tem uma questão aí que acho é que vale a pena analisar e que talvez possa também está discretamente passando pelo Atlético que aquele efeito dos técnicos estrangeiros da chegada o Milito no Atlético e o Zubeu dia no São Paulo de muita mobilização energia tal e o jogo deles depende de muita muita entrega física e ontem o São Paulo parecia um morto mas morto desde os dos 15 primeiros minutos de jogo muito abaixo fisicamente do adversário e tem esse time do São Paulo que não é exatamente um time talentoso se ele não tiver muita energia ele não vai jogar bem e ontem faltou energia e talento e o São Paulo só empatou é curiosamente um clube contra um dos poucos clubes contra paralisação do brasileiro a parada pro técnico vem em boa hora porque ele vai ter ele pela primeira vez uma semana uma semana primeira vez desde que ele chegou para trabalhar o time ele falou recuperar os jogadores as palavras aliás eu tô meu meu vocabulário castelhano tava se aprimorando a cada coletiva do Zubeu dia ele falou em colocar os jogadores mais ou menos no mesmo nível de preparação de preparação física nessa semana que tem o intervalo do jogo do Barcelona para o jogo contra o Águia e aí trajando é aquilo encher estádio depende Danilo sabe bem dessa pauta a gente discute bastante isso encher estádio depende muito é do preço médio do ingresso é para o São Paulo que joga sempre no mesmo lugar é cada jogo cada torneio tem que ter um preço é então o Brasileirão contra o Fluminense custava uma coisa a Libertadores contra o Barcelona mais caro ingresso e contra o Águia vai ser o mais barato das três competições e assim tem que ser porque senão não enche estádio não por mais que a torcida esteja envolvida mobilizada então contra o Águia de Marabá na quinta-feira vai ser o ingresso mais barato do São Paulo no ano talvez pudesse ser ainda mais barato na minha avaliação eu acho que daria para para você atrair públicos diferentes ou permitir que o cara vai a mais de um jogo se não ele não é então veremos contra o Águia na quinta-feira que vem como estará o o estádio que tem ficado cheio praticamente todo jogo não queria saber o seguinte durante muito tempo a o São Paulo foi conhecido pelo fiasco que a sua torcida proporcionava a torcida não comparecia né de uns tempos para cá o São Paulo tem a torcida tem comparecido queria saber se é se tem alguma influência o metrô que apesar de ser longe o pernil a qualidade do pernil que é servido a pizza de ambos no caminho do estádio é a pizza no final a pizza aquela pizza do final do jogo que é real né porque o São Paulo teve muito mal durante muito tempo até ganhar a Copa do Brasil lembra que o problema era jogar fora não era jogar em casa mas que que aconteceu o metrô fez a diferença absurda o metrô fez talvez o pato primordial seja o metrô acesso ao estádio é uma outra situação hoje mas eu acho muito muito devido também ao preço dos ingressos o São Paulo faz um preço mais inclusivo que vários dos seus rivais Palmeiras e Corinthians por exemplo e também acho que existe uma uma situação de talvez a Juca também entende bem desse aspecto a fila que foi quebrada o ano passado tem incrementado a fidelidade né o masoquismo o masoquismo o torcedor tem torcedor tem um lado masoquista tem 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 o Palmeiras na série B o Parque Antártica vivia lotado no Palmeiras na série B vivia mais lotado do que nos a gente está assim exatamente entendeu é aquela coisa acirra 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 lembra o Fluminense da fé isso então então isso acirra o sentimento de pertencimento sim é verdade estamos sofrendo juntos é uma coisa assim tem um pouco de de igreja também né de culto né estamos aqui na dor e é isso tem isso eu eu digo sempre isso houve um houve muito tempo que o torcedor do Corinthians e ao Pacaembu muito mais para se encontrar para se ver do que para ver o time que sabia que no último minuto juretos ia fazer um gol de falta ia ganhar de um a zero e atirar o Corinthians da chance de ser campeão mas punha 35 mil pessoas no Pacaembu é isso muito bem é Danilo com todo o contudo que aconteceu né o Fluminense ganhou o Botafogo ganhou estão classificados o São Paulo empatou não está classificado é o tapete vermelho está estendido para o Palmeiras ser o líder geral sexta vez né vai ser a sete em oito anos acho se eu não me engano acho que a sexta em sete anos eu acho deixa eu é eu acho que já foram seis e essa vai ser a sétima mas é por aí também é mais uma vez né o Palmeiras a gente falando disso inclusive né a relação da torcida tá sendo tão normal entre aspas você ver o Palmeiras ficando em primeiro do geral que você no jogo agora contra o o Del Valle que é um time que a gente sabe que dar atrás dificuldades para todos os brasileiros sempre trouxe o Palmeiras ganhando de dois a zero e estava rolando briga na arquibancada porque tinha um cidadão xingando o Rony e o outro defendendo então você vê o momento que fica né a gente tava falando disso acho que é um tema até muito bacana um tema apaixonante para mim essa relação de fila essa relação de como a a torcida trata porque hoje você vai no Allianz Parque mesmo com 30 e poucas mil pessoas não é um clima exatamente como tinha há 10 anos há 20 anos e não é só porque virou arena eu acho que tem muito dessa questão do momento do time é virou meio que normal você achar que o Palmeiras vai ficar primeiro toda hora e não é isso gente não é normal é e mais né o Palmeiras nem tá jogando essa bola toda e eu acho que isso até mistura também o sentimento da torcida porque o Palmeiras não tá jogando e mais uma vez como a gente tá falando aqui pela sexta ou sétima vez vai ser o primeiro do de grupos o primeiro na fase geral tem aí a competição com River Plate em relação ao saldo de gols o River pega o Tátira o Palmeiras pega o São Lourenço então acho que até que o River tem dois gols atrás tem uma chance mas acho que o Palmeiras consegue segurar essa primeira colocação mas tirando isso o Palmeiras ele tá trabalhando e tá passando por uma fase é que o próprio Abel falou de reformulação e de mudanças porque são mudanças profundas né o Hendrik não joga mais pelo brasileiro porque teve a paralisação dessa do Brasileirão por duas rodadas e na próxima quando voltar e tá suspenso e tá com esse edema na coxa então provavelmente contra o Botafogo não joga ele tem mais um jogo um jogo com a camisa do Palmeiras que é contra o São Lourenço no dia 30 a despedida tirando o Hendrik que é o grande talento do Palmeiras depois no meio do ano ainda tem a chegada do Felipe Anderson a volta do Dudu e do Bruno Rodrigues então o Abel já fala em reformulação é porque no meio do ano também vai perder Piqueires Gustavo Gomes Richard Rios então a gente vai ver um Palmeiras muito diferente e o Palmeiras com toda a sua força à disposição não tá jogando o melhor futebol que a gente pode ver é um futebol que a gente sabe como é que putz no último minuto vai fazer gol jogando mal consegue vencer mesmo assim mas que dá para apresentar coisas melhores então Abel já fala em reformulação já tá tentando colocar a torcida mais do lado dele para por saber que tempos difíceis vem por aí porque o Palmeiras vai perder seus principais jogadores e vai ter que se readaptar eu acho até que nesse momento que a gente viu Abel colocando quatro atacantes contra o Del Valle por exemplo mais do que você pensar em preencher e pressionar a saída de bola do Del Valle que de fato é uma estratégia que faz diferença você também tem o Abel preparando você usou a expressão tapete vermelho Tironi preparando um time que vai ter muita opção do meio para frente a partir de mais tranquilo mais calmo dentro de campo então Palmeiras vai ter muita opção o Abel tem que dar um jeito de armar um time para poder encaixar todos os jogadores do meio para frente não vai dar para ele colocar três zagueiras não vai dar para ele ficar dobrando Marcos Rocha e Mike de novo porque você vai olhar para o banco de reservas aí tem muita gente forte no banco é como a gente tem falado é talvez o time que tem mais opções para o Fernando Ferreira do meio para frente especialmente desde que ele chegou ao Palmeiras então acho que o Abel ele tá preparando essa formula reformulação na entrevista coletiva ele já deu essa letra para torcida ficar do lado dele e quando a gente vê o movimento dele na montagem do time ele já tá dando dicas de que olha vou precisar encaixar o Dudu daqui a pouco eu vou ter que encaixar o Felipe Anderson aliás até uma curiosidade de como ele vai colocar o Felipe Anderson porque na Itália ele tem jogado aberto caindo para o meio no Palmeiras ele pode jogar do meio porque o Veiga não tá na sua melhor fase mas aí o Romulo entra e entra bem então acho que é bom a gente ficar de olho nos sinais nesses três quatro anos que o Abel tem no Palmeiras ele sempre dá sinais do que ele tá pensando em jogos então ele quando colocou três zagueiros ali contra o Flamengo na final da Libertadores ele já tinha dado sinais um mês e meio antes então é bom a gente ficar atento que ele vai dando sinais do que ele vai querer para esse Palmeiras a partir de junho julho ali depois da Copa América que vai ser um Palmeiras muito diferente do que a gente tá vendo agora muito bem o Trajano no começo você falou assim eu quero falar da paralisação então por favor o jogo futebol brasileiro o brasileiro está parado eu quero falar mais já parou futebol brasileiro não campeonato brasileiro parou tarde né demoraram agir a única coisa que eu quero colocar agora já discutido tanto isso durante algumas semanas é o atraso paralisar agora sabe o outro foi para Tailândia não sei o que aí de uma maneira urgente e estriagem que conseguiu paralisar duas semanas não tem volta então vamos eu acho que a maioria quis assim eu defendi a paralisação apesar de ter dúvidas de baralhar a cabeça mas é bom lembrar que passa a sensação que o futebol parou total não, não parou total campeonato brasileiro que vai parar por duas semanas tanto que não tem volta José, nem o feminino parou nem o feminino e tem time gaúcho né claro, claro não